Olá, meninos e meninas aí das turmas do quinto ano, estamos aqui nos preparando para começarmos mais um momento de aprendizado. A pró aí distante de vocês, do outro lado da tela, mas aí numa situação que espera que esteja ajudando vocês, mesmo em distantes, não é mesmo que não estejamos aí no ambiente da sala de aula, mas aí para isso é necessário que a pró fale, que a pró traga as orientações, as explicações e é necessário também que você tenha a atenção voltada a este momento. Então tenha sempre em mãos aí o material, o lápis, o caderno, a borracha e também toda a sua atenção voltada, tá certo? Olhos e ouvidos sempre muito atentos para que todas as explicações, as orientações, lhe ajude a responder as atividades que são programadas por seu professor ou sua professora. E a gente vai agora saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Vamos lá saber? Olhem só, nossa aula agora, ela é de matemática e ciências naturais. E nesta aula de matemática e ciências naturais, nós vamos estudar sobre situações, problema de multiplicação e divisão. A gente já observou aí como é que nós armamos uma continha, não é? De adição e também de subtração, percebendo aí todas as regras que orientam aí o algoritmo dessas duas operações que são tão importantes. Agora a gente vai observar de que forma nós podemos resolver situações, problemas, utilizando as operações da multiplicação e também da divisão. Vamos lá? Para iniciar, para trás aí uma continha sendo resolvida, não é? Para a gente já ir percebendo através do sinal que aparece nessa continha, de qual operação matemática nós iremos falar primeiro. E eu acredito que você já consegue identificar através desse xizinho aí que está aparecendo na continha, de qual operação matemática nós estamos falando, não é? Esse xizinho aí, também conhecido como sinal de vezes, é o sinal que nos permite que nós aí desenvolvamos e identificamos também aí a multiplicação. multiplicação, olhem só. Mas aí você sabe o que é multiplicação? Tenho certeza aí que você já ouviu falar nesta palavra, né? Já entende do que se trata a multiplicação, mas a gente vai revisar esse conceito. A multiplicação, ela é uma operação que utilizamos para facilitar o cálculo da adição sucessiva de um número por ele mesmo. Então, quando nós pensamos em multiplicação, nós precisamos ver aí a sociedade ou as características que fazem parte também da adição, porque eles possuem aí ideias parecidas, multiplicação e adição. É tanto que quando nós falamos em multiplicar, a gente sempre lembra de algo que vai aumentar, que vai acrescentar, que vai crescer. Então, essa ideia de adicionar, essa ideia de mais, também está presente na ideia, no conceito de multiplicação. Mas quando nós falamos em multiplicação, existe aí uma outra forma de enxergar o problema e de observar a operação. E aí, para indicar uma multiplicação, nós utilizamos o símbolo vezes, que é representado aí por esse xizinho. Ou em algumas situações, pode aparecer esse pontinho também, indicando a operação da multiplicação. E aí, a Pró trouxe agora algumas situações, problemas, para a gente observar a multiplicação acontecendo, de forma prática, de forma visual. Então, cada buquê é formado por três rosas. Quantas rosas terá quatro buquês? Então, a gente observa aqui, ó, cada representação dessa de três rosas remete a um buquê. Então, nós temos aqui um, dois, três, quatro buquês e cada buquê, três rosas. Quantas patas têm quatro cachorros, sabendo que um cachorro possui quatro patas? Aí, visualmente, a gente identifica aí os valores, não é? Cada cachorro, quatro patas. Mas a gente precisa observar aí as perguntas, além dos valores que já estão sendo aí oferecidos, né? Que já estão sendo fornecidos pela situação problema. E aí, por isso, a Pró traz esses questionamentos, porque esses questionamentos, eles devem ocorrer toda vez que nos deparamos com uma situação problema. O que devemos fazer para determinar a quantidade total de buquês? E também a quantidade total de patas de cachorro, não é? O que é que vai falar o problema? Qual é a pergunta? Vamos resolvê-lo usando qual operação? Por quê? Então, a gente precisa observar que eu posso resolver fazendo uma adição ou posso resolver fazendo outra operação. Eu posso simplesmente juntar, não é? Três, mais três, mais três, mais três e encontrar o resultado. Da mesma forma, eu posso, identificando que cada cachorro tem quatro patas. Juntar quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro. E através da adição, também, né? Encontrar um resultado para esse problema. E aí, neste caso, a gente juntando as rosas do buquê, ficaria três, mais três, mais três, mais três, igual a doze. E aí, eu estaria achando a resposta, encontrando a resposta através da operação da adição. Mas como eu fiz aqui, né? Uma adição sucessiva de números repetidos, porque eu fiz três, mais três, mais três, mais três, eu posso transformar essa adição em uma multiplicação. Lembrei que a Pro falou que a multiplicação, ela se associa, né? É a ideia de adição, pois é. Quando a gente observa aqui o número três, nós percebemos que o número três foi somado quatro vezes. Então, três, mais três, mais três, mais três, é a mesma coisa que três vezes quatro. E nós encontramos, através desta multiplicação, o mesmo resultado. Três vezes quatro, doze. Já para observar aí, ó, as patinhas dos cachorros, no valor total, né? Nós podemos também juntar as patas de cada cachorro e realizar uma adição. Quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro. E aí, tem uma adição aí de números repetidos, né? Uma sucessão de números. Mas eu posso observar que nesta adição, eu juntei o quatro, quatro vezes. E transformar essa adição em uma multiplicação. Então, quatro vezes quatro igual dezesseis. E aí, encontro o mesmo resultado. E aí, como é que eu faço, então, para calcular a multiplicação? A ideia de multiplicação já foi dada aí a nós, não é? A multiplicação é uma adição com uma sucessão de números. E aí, para trás dessa tabuada, para a gente lembrar, não é? Que nós podemos encontrar resultados e até mentalmente memorizar esses resultados. O mais importante é saber como esses resultados, eles foram encontrados. Mas é comum a gente memorizar os resultados, principalmente das multiplicações aí, relacionadas do zero até o dez. E facilita aí em outras multiplicações, em outras contas, também na divisão, quando nós precisamos ter essas respostas prontas. E a Pró trouxe essa tabuada para observar esses resultados, né? Acontecendo, aparecendo. Então, para encontrar o produto entre dois números menores ou iguais a dez, nós utilizamos aqui esta tabuada. E o que é que consiste essa tabuada? A gente vai multiplicando um número por outro, encontrando o resultado. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. Se eu passar aqui, ó, na coluna aqui, passar para o número 2, eu vou fazendo as mesmas multiplicações e já encontrando o resultado da tabuada referente ao número 2. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Lembrando aí que quando eu penso 2 vezes o 4, eu estou pensando aí, ó, em 4, 4. Então, a gente vê aí a associação da multiplicação com a adição acontecendo. Mas quando queremos calcular a multiplicação entre dois números e pelo menos um deles não está na tabuada, ou seja, nesta tabuada que a Pró mostrou, né? Digamos que seja aí um número maior do que 10. Ou números maiores. A gente sabe que os números aí podem ocupar diversas ordens, né? E classes, e aí serem números extensos. Como é que a gente vai fazer essa multiplicação? Porque nem mentalmente, nem de repente juntando aí os números de forma sucessiva, vai ficar difícil encontrar o resultado. Então, a gente vai utilizar o algoritmo da multiplicação, que é o quê? Armar a continha da multiplicação. Assim como a gente arma na adição, como a gente arma na subtração, a gente também vai armar a continha para resolver os problemas, né? De matemática relacionadas à multiplicação. Então, nós vamos começar com um exemplo mais simples. Então, nós temos aqui um primeiro exemplo. 21 vezes 3. Qual é o primeiro passo? Primeiramente, montamos o algoritmo, que é armar a conta, colocando o número com maior quantidade de dígitos primeiro, conforme a demonstração a seguir. Então, a gente tem aí a opção em colocar o número maior na parte de cima, porque vai facilitar na hora de acharmos, de encontrarmos o resultado. Lembra lá que na adição, a PRO falou que a ordem dos números não altera o resultado? Na multiplicação também, mas, né? É algo em comum. Tanto faz eu dizer, por exemplo, 3 vezes 4, como 4 vezes 3, eu vou encontrar o mesmo resultado de 12. Então, a ordem aí não vai alterar o resultado. Mas, na hora de armar esta continha, eu vou ter mais facilidade quando eu coloco o número maior na parte superior. Certo? E nesta continha aqui, nós também temos nomes para os integrantes aqui desse algoritmo da multiplicação. E aí, nós chamamos os números que compõem a multiplicação de fator. Então, nessa continha, nós temos dois fatores. E o resultado da multiplicação, nós chamamos de produto. No segundo passo, realizamos a multiplicação entre as unidades. E aí, a PRO traz para a gente observar. Lembra que na subtração e também na adição, nós sempre começamos pelo lado direito, não é? E a gente começa sempre somando ou subtraindo as unidades, depois as dezenas, depois os centenas. Na multiplicação, nós seguimos também essa rua. Então, a gente começa fazendo a multiplicação de um fator com o outro, né? Sempre aí, ó, pelas unidades. Depois passamos para as dezenas, centenas e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Três vezes um, que é igual a três. E onde é que a gente coloca esse resultado? Embaixo, justamente, né? Do número três, que é o número que está impulsionando aí a minha multiplicação. Passo três. Agora, vamos multiplicar a dezena do primeiro fator com a unidade do segundo fator. Ou seja, duas vezes três, igual a seis. E o resultado será colocado na frente do primeiro resultado. Então, esse mesmo três, não é? Eu preciso multiplicar pelos dois números que compõem o fator que está na parte superior. Então, eu já multipliquei três vezes uma, três. E agora, eu multiplico três vezes duas, seis. Lembrando que quando eu estou multiplicando aqui três vezes duas, eu estou multiplicando três vezes vinte. Porque o dois ocupa o lugar de dezena. Então, duas dezenas, vinte. E quando eu coloco o resultado seis, eu estou aqui encontrando, na verdade, como resultado sessenta. Porque seis dezenas é igual a sessenta. E aí, o resultado de três vezes vinte e um, ou de vinte e um vezes três, é igual a sessenta e três. Nós temos aqui, ó, seis dezenas e três unidades. Agora, faremos um caso um pouco mais complexo. Quando a multiplicação entre as unidades resulta em um número maior que nove. E aí, nós vamos, para observar este outro exemplo, calcular quarenta e três vezes seis. Então, vamos lá. Montando, então, o algoritmo, né? A gente observa aí a montagem da continha, colocando os fatores, o fator maior na parte superior, na parte de cima. E o fator de menor valor na parte de baixo. Então, a gente observa aqui o alinhamento também aqui, né? Unidade embaixo de unidade. Porque a gente sabe que seis representa unidade três também. Vamos lá. Realizando a multiplicação entre as unidades, sabemos que seis vezes três é igual a dezoito. Neste caso, vamos colocar oito no produto, que é o lugar do resultado. E um acima da casa das dezenas, para somar com o próximo resultado. E é isso aqui que a Pró está falando, ó. Quando eu multiplico seis vezes três, eu encontro o resultado de dezoito. Mas eu não posso colocar o dezoito de forma inteira no produto, porque eu tenho aqui uma fila de unidades. Eu tenho casa para unidade. E o número dezoito já não é mais só unidade. Eu tenho aqui oito unidades e uma dezena. Então, nesta multiplicação, eu coloco aqui o oito, ocupando a fila das unidades. Mas o número um, que representa a dezena, ele vai para a fila das dezenas. Então, eu vou colocar ele acima do quatro, que representa a dezena, que é quarenta. E o um representando dez, porque é uma dezena. Tá certo? Aí, agora eu vou prosseguir. Lembrando aqui que esse um que subiu pertence ao resultado de seis vezes três, que deu dezoito. Mas esse um, como é dezena, ele vai para a fila da dezena. Ele não aparece no produto logo de início. Agora, realizaremos a segunda multiplicação, somando um ao seu resultado. Ou seja, seis vezes quatro, mais um, que é igual, vinte e quatro mais um, que é igual, vinte e cinco. Como não há mais nenhum número no primeiro fator, vamos escrever vinte e cinco no produto. E aí, é disso aqui que a Pró está falando. Aí, agora nós já multiplicamos seis vezes três, dezoito. Colocamos o oito, subiu o número um. E agora a gente vai multiplicar a parte da dezena. Lembra que a Pró falou que esses seis aqui eu preciso multiplicar, não é? Pela unidade e pela dezena. Agora, seis vezes quatro. Seis vezes quatro. E preciso juntar esse resultado, o um subiu. Lembrando, seis vezes quatro, ou quatro vezes seis, é igual a vinte e quatro. Vinte e quatro mais um, ó. O um, vinte e cinco. Aí a Pró está falando em vinte e cinco, mas a gente precisa lembrar que nós estamos na fila das dezenas. Então, na verdade, eu tenho seis vezes quarenta. E quando eu estou somando esse um, eu estou somando... Eu estou somando dez, não é? E aí, quando a gente encontra esse valor de vinte e cinco, a gente precisa observar que quando eu coloco aqui esse valor, não é? Nós agora já podemos colocar o vinte e cinco inteiro, porque eu não tenho mais nenhum número ocupando a casa das centenas. Porque se tivesse um número aqui ocupando a casa das centenas, eu não colocaria o vinte e cinco de forma inteira. Eu colocaria cinco, que representa, neste caso, aí as dezenas. E o dois, que já representaria centena, ele iria para a fila das centenas, para também ser somado depois da multiplicação. E aí, neste caso, quarenta e três vezes seis, ou seis vezes quarenta e três, encontramos o resultado de duzentos e cinquenta e oito. E aí, só para lembrar, não é? Esse dois é centena, então é duzentos, o cinco é dezena, é cinquenta e o oito, unidades. Agora, faremos um exemplo em que os dois fatores são maiores que nove. E aí, a gente já vê um pouquinho mais de complexidade, um pouquinho mais de dificuldade. Nós temos aí trinta e cinco vezes vinte e quatro. Qual é o primeiro passo, né? Montar o algoritmo. De que forma? Colocando um número embaixo do outro. E aí, novamente, a gente coloca o valor maior, né? Acima no valor menor. Interfere no resultado, pró? Não. Mas vai facilitar a nossa organização, certo? Lembrando aí, ó, que a gente precisa, né? Observar essa localização em todas as continhas que a gente já está fazendo até agora. Da adição, da subtração e agora da multiplicação. Agora, nós vamos multiplicar as unidades. Então, nós começamos aqui multiplicando o O4 vezes 5. E aí, lembrando que nós sempre começamos pelo lado direito, então a gente sempre começa multiplicando as unidades. 4 vezes 5. Antes da própria observar aqui o resultado junto com vocês, eu quero que vocês entendam que quando a gente vai multiplicar essa continha que tem dois números, lembra lá que num número só, o número que está na parte de baixo, que forma o fator, né? Que está na parte de baixo, nós multiplicamos pelos dois números que compõem o fator superior. Aqui do mesmo jeito. Então, esse 4 aqui, que representa unidade, a gente tem que multiplicar pelo 5 e pelo 3. E depois o 2, que já representa a dezena, nós também precisamos multiplicar pelo 5 e também pelo 3. Mas a gente vai começar pela unidade, tá certo? Então, unidade com unidade. 4 vezes 5 igual a 20. E aí, novamente, acontece o que aconteceu no exemplo anterior. Nós temos um número composto por unidade e por dezena. Então, a gente não pode colocar o 20 inteiro porque a gente tem uma fila que cabe aqui apenas um número. Então, colocamos o 0 e o número 2 passa para a fila seguinte. E agora a gente observa aqui que o 4 eu vou multiplicar pelo 3 e vou somar com o 2, né? Vou juntar, fazer um processo de adição com esse 2 que foi lá para cima. Então, faremos também a multiplicação de 4 vezes 3 e somaríamos o 2. E aí, a gente já observa, 4 vezes 3 mais 2. E aí, 4 vezes 3 dá 12, mais 2, 14. E aí, a gente já pode colocar o resultado do 14, né? Porque não tem mais nenhum outro número ocupando a casa da centena para continuarmos esta multiplicação. Mas quando a gente observa o posicionamento, a gente também já identifica que o 4 ocupa a casa da dezena. O 4 ocupa a casa da dezena e o 1 já está ocupando a casa da centena. E que aí não tem número para multiplicar, por isso a gente não dá continuidade. Agora, nós vamos multiplicar a dezena do fator que está embaixo com a unidade do fator que está em cima. E aí, lembra que a Pró falou que multiplicaríamos o 4 vezes 5, 4 vezes 3? Encontramos o resultado. Agora, nós vamos multiplicar a dezena, o 2, também vezes o 5 e também vezes o 3. E aí, começamos também pela unidade aqui, 2 vezes 5. Encontramos o resultado de 10. E aí, a gente precisa observar este posicionamento do resultado, não é? Porque o 2 aqui, ele já é uma dezena. Então, o resultado eu começo é anotar, colocar a partir da sua direção, na fila das dezenas. Está certo? E aí, como a gente observa aqui o 2 vezes 5 igual a 10, a gente já percebe também que tem números aí pertencentes a ordens diferentes, não é? Então, a gente já vê aqui, ó, que nós temos o 0 e o 1, e que eu não posso colocar estes dois números aqui. Então, fica o 0 e o 1 vai também para cima da fila do 3 para ser somado depois da multiplicação. Então, como o 2 é uma dezena, né? Pulamos a casa das unidades ao escrever o 0. Agora, multiplicaremos a dezena dos dois fatores e somaremos 1. Ou seja, 2 vezes 3, mais 1. E aí, a gente vai encontrar o valor de 7. Lembrando aqui que quando eu estou multiplicando aqui esse 2 vezes 3, na verdade, eu estou multiplicando aqui 20, não é? Vezes 30, porque eles estão na casa das dezenas. Então, o 2 vale 20, o 3 vale 30. Esse 1 subiu, vale 10. E aí, encontramos então os resultados para a multiplicação do 4 vezes 35, depois do 20 vezes 35. Agora, nós vamos somar os resultados encontrados. Então, ó, a parte do 4 deu 140, a parte do 2 deu, na verdade, aqui 700. Não é se a gente for observar o posicionamento dos números. Aqui está escrito 70, mas é 700. E aí, nós fazemos a soma. Então, já aparece aqui o sinal de adição. Ó, 0, não tem com quem somar, eu repito. 4 mais 0, 4. 1 mais 7, 8. Lembrando que eu estou somando aqui 40 e que aqui eu estou somando 100 mais 700, né? Que dá 800. Então, 35 vezes 24 é igual a 840. E aí, chegamos nessa outra continha aqui, que é a divisão. E isso, exatamente, né? Aqui a gente observa, neste exemplo, a chave, que também é utilizada para o processo de encontrar o resultado da divisão. Mas a gente também pode fazer, realizar a divisão através desse sinal aqui, que são os dois pontos. Também pode indicar divisão acontecendo. E você sabe aí o que é divisão? Olha só. Assim como a adição, né? Possui sua operação inversa, que é a subtração. A multiplicação também possui a sua operação inversa, né? É a divisão. A divisão, ela é a operação matemática utilizada para separar os elementos de um conjunto em conjuntos menores. Ou seja, para repartir, para dividir uma quantidade em partes iguais. A divisão possibilita a resolução de diversos tipos de situações cotidianas. Por isso, é importante compreender seu funcionamento para aplicar adequadamente. E aí, a gente vai resolver as divisões utilizando os dois pontos ou, então, a chave. E aí, a próxima, tem agora a situação problema para a gente observar a divisão acontecendo. Suponha que você tem aí seis balinhas e seu desejo é dar um pouco para cada um de seus dois amigos. Vamos interpretar, inicialmente, a ideia por meio de um desenho. Então, eu tenho aí seis balinhas e pretendo dividir essas seis balinhas com dois colegas, com dois amigos. O que devemos fazer para determinar a quantidade de balinhas para cada um? Do que é que fala o problema? Qual é a pergunta? Vamos resolver usando qual operação? Por quê? Da mesma forma das outras situações e problemas, nós precisamos identificar os valores e também observar, através da pergunta, qual operação matemática é necessária para encontrarmos o resultado. E aí, a provolta a ilustração anterior com as seis balinhas. E o que é que a gente observa em relação à solução desse problema? Se agruparmos as balinhas de duas em duas, cada uma das pessoas receberá a mesma quantidade. Esse é o processo de divisão. Então, a pessoa 1 recebe duas balinhas, a pessoa 2 mais duas balinhas e a pessoa 3 também mais duas balinhas. E no caso, seria você e mais dois colegas. Veja que o que acabamos de fazer foi dividir as seis balas por três. E encontramos dois como resposta. Ou seja, a resposta dessa divisão é dois. E para representar uma divisão, nós também podemos utilizar o método chave. E o método chave é esse aqui, onde a gente também está aqui, neste caso, dividindo seis por três. E também encontramos o resultado de dois. Nesse caso aqui, quando a gente multiplica duas vezes três, nós encontramos no resultado dessa multiplicação o valor de seis. E fazendo a subtração do valor que foi dividido com o valor encontrado pela multiplicação, seis menos seis, a gente encontra aqui o resto que é zero. Por quê? Porque essa divisão é uma divisão exata, né? Divide partes iguais para cada um e não sobra nada, né? Não tem nenhum resto. Então, como é que a gente calcula a divisão? Para realizar uma divisão, nós devemos utilizar o chamado algoritmo de Euclides. Lembra lá da chave que a Pró falou? Nós devemos imaginar um número no quociente que, quando multiplicado com o divisor, seja igual ou se aproxime o máximo possível do dividendo. E aí a gente identifica aí os elementos que compõem a divisão. Dividendo, divisou, é o que vai ficar localizado nessa parte da chave, quociente, que é o resultado, e também nós temos o resto. Lembrando que, quando a divisão é exata, o resto é igual a zero. E nós vamos para o primeiro exemplo. 153 dividido por 3. Armar a operação utilizando o método chave, né? Note que o número 153, ele é relativamente alto em relação ao número 3. O que torna aí o nosso trabalho de encontrar um número que, multiplicado por 3, seja igual a 153, difícil. Então, nós termaremos os algarismos de 153 até que seja possível a divisão. Então, dividir 153 por 3 vai ficar um pouco complicado, né? Porque 153 é um número alto. Então, o que a gente vai observar? É posicionar os números de forma que chegue num número melhor de encontrarmos o resultado. Então, a gente não vai dividir os 153 de uma vez. A gente vai posicionar aqui o 1, não daria para dividir por 3. Então, eu avanço mais uma casa e esse tracinho indica que eu vou dividir 15 por 3. Vamos agora, então, realizar a divisão do número 15 por 3. Então, nós vamos encontrar um número que, multiplicado por 3, seja igual a 15, eu chegue mais perto dele possível. Por enquanto, aí o número 3 não será operado. A gente vai deixar esse número 3 aqui, ó, quietinho. A gente vai mexer só com 15, tá certo? 15 dividido por 3. O número que se aproxima, neste caso, nem se aproxima. É igualzinho a 15, é quando a gente multiplica aí o 3, né? Por 5, porque 3 vezes 5 é igual a 15. Quando a gente faz a subtração aqui de 15 menos 15, a gente percebe que não sobra nada. Aí, o que a gente faz? Lembra do 3 que a gente tinha deixado quietinho? A gente coloca ele próximo ao resto, né? Que, nesse caso, é 0. E aí, o resto da divisão fica 3. Caso ainda seja possível realizar a divisão, a gente continua o processo. E agora, pensa no número que, multiplicado por 3, se aproxima ou seja igual a esse 3 que está aqui. Se não tiver como dividir, então, a conta fica inexata. Mas a gente sabe que 3 pode dividir por 3, porque 3 vezes 1 é igual a 3. Então, eu chego aqui no quociente e coloco o número 1. 1 vezes 3, 3. Fazendo a subtração, eu percebo que não sobra nada, porque 3 menos 3 é igual a 0. Portanto, quando a gente divide 153 por 3, a gente encontra o resultado de 51. Agora é com você, observando as regrinhas aí de multiplicação e divisão, você vai responder a sua atividade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.